Música Passeata encerra a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher em Cruzeiro do Sul O evento foi bastante prestigiado pela população local Com uma passeata pelo centro de Cruzeiro do Sul, a Rede Reviver, que é formada por entidades ligadas ao enfrentamento da violência contra a mulher Encerrou a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra o público feminino As pessoas que participaram do evento apoiam o fim da violência contra a mulher Onde no Brasil, só esse ano, 42 mil mulheres foram assassinadas e 70% no âmbito da violência doméstica E o Ministério Público do Estado do Acre, vindo a intolerar essas condutas praticadas no meio social Mais precisamente no lar de cada pessoa, tem o compromisso de estar junto na busca da paz no meio social Estamos mobilizados, nós homens, porque uma vida sem violência é direito dos homens, é direito das mulheres também Então todos temos que estar envolvidos contra essa violência Organizadora do evento, a passeata foi útil para passar uma mensagem de paz para a sociedade Queremos uma sociedade mais igualitária, sem violência E dizer para os homens também, vamos dar as mãos, vamos nos unir mais, vamos nos amar mais E o tema da campanha desse ano é quem ama abraça E nós levamos a mensagem para a sociedade hoje, dizendo Quem ama abraça, basta de violência contra a mulher Entre as mulheres que erguiam faixas e a voz contra a violência doméstica Estavam alguns homens que acreditam no lema da campanha que diz Quem ama cuida, quem ama abraça Mulher dá para se bater, mulher dá para dar rosa para ela E amor e carinho É muito importante nessa luta contra a violência contra as mulheres A gente sabe que são grandes os números de violência contra as mulheres E não é certo bater nessa mulher que deu a luz, que gera a vida, que é tão importante para todos nós Então vamos lá, contra a violência contra as mulheres Vamos continuar nessa luta, não tem que ser só esses 16 dias Tem que continuar para sempre Música Música